1º e 3º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos que vamos hein! 1º e 3º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos que vamos lá! 1º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos que vamos lá! 1º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos lá! 1º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos lá! 1º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos lá! 1º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe Dudas, vamos lá! 2º colocado, a gente vai botar aqui, vamos lá! 2º colocado, a gente vai botar aqui a saideira e logo após com vocês a equipe de Dudas! com o meu amigo Anderson e Anderson cadê vocês? tranquilidade então, meu parceiro Anderson sabe o seguinte antes de começar o segundo tempo vou te lembrar que no próximo dia 19 ou seja, dia 19 de setembro aqui mesmo no Conselho da Atlético Tube tem mais um bailão para Cashbox e para rapaziada que se abarra e marcar aquele passinho o primeiro do peço de dança inscrições abertas para rapaziada em compriminações para o primeiro, o segundo e o terceiro lugares tá legal? tá valendo então? então dia 19 de setembro a pedida é o Conselho da Atlético Tube ao som da Cashbox e o primeiro eliminatário aí para rapaziada estudando o curso de dança tá legal? vamos que vamos então rapaziada pintando aí o segundo tempo da equipe Dudas do jeitinho que a rapaziada gosta vamos conversar então com os convidados da noite parceiro Robson e o Alexandre Nova Cidade boa noite seja bem-vindo ao som da Dudas é isso aí quero agradecer a todo mundo que está presente meu amigo que veio lá de Macaé é isso aí seguinte vamos deixar de pouco o papo vamos começar logo a sabudir que o pessoal quer dançar vamos lá de Macaé vamos lá de Macaé o Ministério o Ministério o Ministério o Ministério o Ministério a sacudência o Punta a Dudas tocar Unta a Dudas tocar unta a Dudas Se acarar e com a naturalidade livres meus遲ve относíveis! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL